Olá pessoal, isso aqui é mais conteúdo da sessão Aleatoriedades, mais um Rect que fazemos de máquinas de venda automáticas lá do Japão. Hoje, gente, temos aí uma máquina de venda automática da 7-Eleven, pra quem não sabe, é uma rede de lojas de conveniência que tem várias partes do planeta, mas no Japão é uma das principais. Ela é norte-americana, se não me engano, mas lá no Japão, junto com a Family Mart, tem uma outra que eu esqueci o nome, também são as principais, são as que dominam o mercado japonês. Então, isso aqui é mais um vídeo que eu trago pra vocês do Dancing Bacons, nessa sessão Aleatoriedades. Então, visita o Dancing Bacons, se inscreva no canal, dê um suporte ao canal, é muito bom, muito legal, com vários conteúdos lá da Ásia, bem interessantes. E também, se você gosta dos nossos Reacts, conheça o nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Nossos vídeos saem sempre de quinta, segunda, às sete horas da noite, horário de Brasília. Bom, sem muita demora, sem muita enrolação, vamos colocar aí a tela cheia e ver como é que são essas máquinas. As máquinas sempre tecnológicas lá do Japão. Ó, fica numa estação aí de metrô. Que legalzinho, olha só. É uma lojinha toda controlada por máquinas. As camas de segurança. Ó o lanchinho aí que você quiser. Tem brinquedo. Uns gachapons, se não me engano. Tirar dinheiro, trocar moeda, cara. Que legal. O cartãozinho do Street Fighter. Legal, né? Finalizado. Legal que é bem intuitivo, né? Se só aperta o número que você quer, já dá o valor e só passa o cartão. Apesar do... Até a barreira do idioma, né? Do alfabeto, no caso. É bem intuitivo. Mas é um bolinho, acho que de chocolate. Um waffle. Se quiser, é batata doce. O velho sweet potato. Não, é crack de arroz. É o gachapom, gente. Vamos ver o que ela tirou. Ela ou ele? Eu não sei quem é que tá... gravando. Vai sair no proveito e pega um trem-bala. Vamos ver que brinquedinho que é. Ó, gente. É da Torre de Kioto. Uma miniatura. 10 reais a miniatura, hein? Redondando aí o valor. 10, 12 reais, mais ou menos. Ah, bonitinho, né? Bem, bem simplesinho. Mais de lembrancinha. 1 dólar e 41 cents. O dólar tá 5 reais. Então, uns 8, 9 reais. Esse pacotinho. As friturinhas de arroz aí. Um salgadinho. É, salgadinho comer isso daí. É o preço das coisas, né? Impressionante como tudo lá é caro. A água aí. Tá bem uns 8, 7, 8 reais. Na verdade, não é água não. Parece ter umas bolinhas. Bolinhas. Vamos ver como é que é. O que tem diferente nessa bebida. Caramba, é tipo um gelzinho. Uma gelatina. Uma água gelatinosa. Que doideira. O que é isso? Gosegoshi Ki. É, falou que é refrescante e bem doce, né? Cara, curioso. Isso daí é um negócio que eu compraria pra experimentar. Então, tá aí um sanduíche com ovo. Acho que teriyaki. Não consegui ver ali a legenda. Ah, tem frango, ó. É, o teriyaki é frango. É ovo cozido. Ah, ainda vem uma alface ali embaixo. Bolinho também. Mas tá bem novinho, né? O sanduíche. Isso aqui é um negócio que me preocupa um pouco dessas máquinas de venda. Tudo bem que lá a rotatividade é muito grande, né? Procura muito grande. O pessoal usa bastante. Então, eles estão sempre repondo. Mas dependendo da região que você visita, né? Da máquina que você acessa. Os produtos podem estar mais velhos. Aí, ó. Esse daí é chocolate. É tipo um coco ou então esse é açúcar? Acho que é açúcar. É, mas essa água aí fiquei curioso, cara. Que doideira. Vira gelatina. Pô, bem curioso. Bem interessante. Bom, galera. E aí, você experimentaria algum desses produtos que foram comprados na maquininha? Lógico que a miniatura lá não se experimenta. Mas tem um sanduíche. Tem aí o bolinho que mostrou no final. Vocês experimentariam? Comenta logo abaixo. Quero saber a opinião de vocês. Então, vou ficando por aqui. É bom lembrar que os nossos vídeos são sempre de quinta, segunda, sete horas da noite, horário de Brasília. E se você acompanha os vídeos aqui sem se inscrever e tudo, considere aí criar uma conta no Gmail, gente. É muito simples, muito fácil. Só você criar uma conta no Gmail e vir aqui, ó, entrar no nosso canal, logado, clicar no botãozinho vermelho aí que aparece embaixo nos vídeos, né? Inscrever-se. Isso daí é muito simples e ajuda demais aqui, né? A divulgação dos nossos conteúdos para outras pessoas que estão aí no YouTube, tá bom? Isso daí ajuda demais. Eu sei que tem gente que gosta de acompanhar, mas, sei lá, por um ou outro motivo não se inscreve, eu entendo. Mas, se possível, se você puder dar essa força aí pra gente, se inscreva. Crie uma conta no Gmail, é muito simples. E se inscreva aí no nosso canal, é de graça. E não vai tomar aí cinco minutos do seu tempo, beleza? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.